O Brasil vem se firmando cada vez mais na indústria de games. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, o país está entre as 15 nações que mais faturam no mundo com esse setor. E a meta é conquistar novos mercados agora em 2022. Com o crescimento de usuários, em especial durante a pandemia de Covid-19, a meta para os próximos anos é ganhar novos mercados na indústria de games. Em 2020, o Brasil exportou mais de 53 milhões de dólares em jogos, um faturamento de mais de 2 bilhões de dólares em receita. É uma vertical da economia que não foi afetada diretamente pela pandemia, ela só cresceu. Hoje, os produtos e serviços de games brasileiros estão presentes em 95% dos países do mundo. Os principais mercados são Estados Unidos, Canadá, países europeus, asiáticos e árabes. Em 2022, a meta é entrar ainda mais no mercado de Israel, um dos principais protagonistas nos diversos segmentos de tecnologia. E para que essa inserção no mercado internacional de games seja organizada e efetiva, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, Abra Games, desenvolvem juntas o projeto Brasil Games. A empresa brasileira Aira, que desenvolve jogos para celulares, faz parte do projeto Brasil Games. A gente tem alguns clientes na França, na Alemanha, Estados Unidos e algumas tentativas com China também estão acontecendo nesse momento.